Lá no Rio Grande do Sul e uma dessas iniciativas, né, está tentando arrecadar dinheiro para enviar as famílias que foram afetadas. A gente está falando de um grupo de quase 100 empresários aqui de Curitiba que se reuniram para fazer uma rifa. A ideia é que todo o valor arrecadado seja encaminhado ao Rio Grande do Sul. Mas além de participar com uma doação, todo mundo pode acabar ganhando, não é isso? Bárbara Rami, chega para cá para explicar melhor para a gente essa iniciativa. Muito boa tarde para você. Conta então para a gente como está funcionando essa ação que está sendo chamada da rifa mais bonita da cidade, não é isso? É isso sim, Manu. Uma boa tarde para você. Todos que nos acompanham, mais uma ação de solidariedade para ajudar quem tanto precisa neste momento daqui de Curitiba. Esse grupo de empresários que se reuniu para fazer essa rifa, que já tem mais de 100 prêmios. Prêmios que são principalmente aqui em Curitiba, alguns também na região metropolitana, mas voltados para as pessoas que moram por aqui. E para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente está aqui na Mary Ann, uma loja no Bigorrilho. A Mariana Salata, ela que é proprietária e faz parte de um desses 100 empresários que atua nessa rifa. Vai explicar um pouquinho melhor quais são os prêmios, que acho que todo mundo está querendo saber, mas principalmente como fazer para participar. Ok. Então, os prêmios têm várias coisas bem variadas. A maior parte é de gastronomia, são vouchers para consumo nos locais aqui em Curitiba. Nós temos também academia, consultoria de imagem, personal trainer, aulas de spinning, muita coisa variada. Muita coisa legal, exato. E quem quiser participar, faz como? Você pode ir, você não, todo mundo quiser participar, pode ir no Instagram, chama a rifa mais bonita da cidade, entra no link da bio lá. E aí tem um site, pode comprar diretamente, é tudo online, os bilhetinhos. E olha só, custa R$ 5,00 cada um desses números. A Mariana, ela estava me contando que vai até o fim do mês, ali dia 20, 27. Então, pessoal, dá para se apressar, fazer essa compra, ajudar neste momento. Mas aí eu queria te perguntar exatamente sobre esse processo da doação desse dinheiro. Ele vai ser destinado para alguma instituição específica? Como que vai ser usada essa arrecadação? Ele vai ser destinado para itens que o pessoal não está doando. Então, são coisas, por exemplo, como cordas, luvas, caixas para transporte de animais, remédios. São coisas que o pessoal não tem em casa e que não está, às vezes, pensando em doar, né? O pessoal pensa em doar alimentos, bebidas, roupas. Então, a gente vai tentar sair um pouquinho do senso comum e dar essas outras coisinhas que não estão indo nas doações. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Então, o convite está feito, né? Ela citou esses itens. A gente sabe que são itens não tão comuns, mas que estão sendo muito necessários neste momento. Convite feito para quem puder ajudar nessa hora tão importante para quem precisa. Eu volto aí com vocês, Manu, Bruno.